A mínima por aqui foi de 25 graus e a máxima chega aos 38. O dia por aqui, gente, será ensolarado e hoje, nesta quinta-feira, não tem previsão de chuva. Vamos saber aqui abrindo a janela do TVC agora, como que estava o tempo. Olha que imagem belíssima, meu diretor! De quem que são essas imagens, por favor? Olha que lindeza! Ricardo Vinícius, então nosso repórter cinematográfico, fazendo essas imagens aqui de Três Lagoas diretamente da Cascalheira, gente. Olha, então, como vocês podem acompanhar, solzão, dia muito lindo aqui em Três Lagoas, né? Tempo firme, calor intenso, como sempre, né? E essas aí são as imagens. Olha, o nosso Mato Grosso do Sul é diferenciado mesmo, né? Mas olha, amanhã o tempo fica nublado, com possibilidade de chuviscos a qualquer momento. Mas não se engane, viu? Porque as temperaturas continuam altas. A sexta-feira, em Três Lagoas, será de clima abafado. Vamos conferir, então, aqui como que fica nas demais cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Tempo nublado em Três Lagoas, Brasilândia e Água Clara. Mínima de 26 e máxima de 39 em Três Lagoas. Brasilândia, mínima de 25 e máxima de 39. E Água Clara, mínima de 25 e máxima de 38 graus. Vamos saberem a parecida do tabuado. A mínima por lá é de 26 e a máxima de 37. Paranaíba, mínima de 24 e máxima de 38 graus. Inocência, mínima de 24 e máxima de 37 também. Gente, conforme vocês acompanham aqui, né, tempo abafado amanhã, tempo nublado, mas o calor continua, né? A gente já tá aí durante seis dias seguidos com o calor intenso. E olha...